O Disney Junior apresenta o Momento Mágico com Vampirina A Vampirina e a família convidaram os vizinhos, os Peoplesans, para se juntarem a eles num acampamento à moda da Transilvânia O que é que poderá correr mal? Conheço bem este oivar Quer dizer que o lopinho anda à solta? Da floresta? Transformado? É lopinho de somente! Temos de nos separar e ir à procura dele Demi, Gregória! Eu sou o gnome de jardim, juro que sou! Demi, Gregória, está tudo bem A Edna e o Edgar não estão aqui Esta postura estática não faz bem às cruzes O lopinho transformou-se e anda à solta pela floresta Vocês vão procurá-lo com a Vampirina e com a Poppy naquela direção Eu vou por aqui e a Oxana vai por ali Todos têm de levar um frasquinho destes Isso é o quê? Isto é pó lunar Se for lançado sobre o lopinho, ele volta à sua forma normal de cachorrinho Certo Ah, sabes uma coisa, Edgar? Vamos voltar para as tendas Mas mãe, nós ainda não encontramos o pé grande Ele tem de estar aqui de certeza Pé grande! Não, já chega! Vamos voltar para o acampamento, rapazinho Ah, está bem Ah, e para que lado é que fica o acampamento? Não me preocupes, o meu telemóvel tem um mapa do acampamento E uma lanterna! Ah, está a ficar sem bateria Pé grande! Ah, a minha grande oportunidade e não consegui tirar uma fotografia! Eu acho que temos mais com o que nos preocupar Vampirina, estás a ver alguma coisa? Olha, é a tua mãe e o Edgar! E o lobinho Zola! Demi, vou até ele e chama a atenção do lobinho Afasta-o da Edna e do Edgar Não me chamam Demi, faz tudo por acaso Ninguém te chama assim Mas sua bem, não sua? Mãe, assim não vejo o pé grande Demi, anda à volta do lobinho para ele ficar tonto Agora, Gregória, pega na pata do lobinho para o parar O bloqueador, lobinho, é caminho! Agora é a minha vez Bopi? Bopi? Bopi, ainda bem que apareceste Estava uma coisa madonha na floresta Eu acho que era o pé grande Mas o meu telemóvel ficou sem bateria no pior momento de sempre É ele? É um lobisomem? Não, é só o nosso lobinho Lobinho, tu és o nosso herói Deves ter assustado aquela coisa que estava a uivar O acampamento dos assombrês foi muito divertido Com aventuras assustadoras e com os amigos e a família Continua a ver para outro momento mágico E lembra-te que podes desfrutar de Vampirina no Disney Junior Vampirina no Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este Faz clique e subscreve o canal do Disney Junior E lembra-te que podes desfrutar de Vampirina no Disney Junior